Tome em tuas mãos as nações cuja tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tome em tuas mãos, meu Deus, as criancinhas, os anciões. Tome em tuas mãos, meu Deus, cada pai de família que está a se levantar para ele para o seu trabalho. Cobre ele com teu sangue na rede e na volta do seu trabalho. Livra, meu Deus, do homem fraudulento, do homem sanguinário, do homem mau. Livra no Senhor dos acidentes e seja conosco que dá vitória. Senhor, em nome de Jesus, eu sou grato a ti por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fará no meio de cada um de nós. E toma, meu Deus, em tua mão o teu povo, que te adora em espírito e em verdade. Tome em tuas mãos cada pastor, cada diácono, cada presbítero, cada mulher de oração, cada levita, cada missionário, cada beiro. Toma, meu Deus, em tua mão este dia e obrigado, Senhor, por hoje estar na tua casa. Aprendendo contigo a ser uma nova criatura, ó Senhor, tira de mim tudo que não é do teu agrado, Senhor. Tira o orgulho, a soberba, as palavras tópicas, lava, Pai, minha mente e o meu coração para não pecar contra ti. Continua conosco usando a tua misericórdia e assim seja Deus que eu oro. Crendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Não é uma casa do Senhor, minha vaga. Você vai sentir essa alegria de servir ao Senhor. A felicidade do homem está em Deus. Você pode bater em todas as portas. Você não vai encontrar essa alegria. Só Ele tem para te dar. Ele te oferece todo dia. No dia que você deve terminar na sua vida, ir buscar a Bíblia, ir buscar o Senhor enquanto está perto. Invocar-o enquanto se pode achar. Jesus, meu amado, um dia Ele vai voltar. E Ele quer... Eu e você estejamos na casa dEle, adorando a Ele, cultuando a Ele, esperando a Ele a salvação da alma. Porque a salvação da minha e da tua alma só encontra em Cristo. Não há outro mediador. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem. Segundo Timóteo capítulo 2. Deus quer que todo homem tenha uma vida quieta e sossegada em piedade e honestidade. Que isto é bom e agradável a Deus. Deus quer que todo homem se salve e que venha ao conhecimento da verdade. Que há um Deus, um mediador entre Deus e o homem. Jesus. Ei, você bate na porta A, porta B, porta C. Um dia que você bater na de Jesus, meu amado, você vai encontrar essa felicidade. E servir ao Senhor. Amém? Você é importante. E vamos para a casa do Senhor. Já deixamos. Bom, João, serve Deus. Está para o Ceará. Eu vim para todo o Brasil. Obrigado. Hoje. Obrigado.